o salve salve rapaziada tamo aqui para começar mais um vídeo para vocês e hoje mais um vídeo no carro da galera pensa no golzão top galera olha isso aí você tá doido aí o nosso parceiro Ailton salve Ailton beleza beleza aí conta um pouco para gente a história do seu projeto e aí eu tô fazendo um projeto nele pegou ele original peguei ele já era rebaixado ele era do meu irmão era rebaixado tinha roda 17 tinha som aí fizemos um bem bolado lá trocando só que eu desmontei o carro inteiro ele deixou original roda 14 não deu um tempo assim aí comecei aos pouquinhos fazendo tá ligado montando do seu jeito aí rodas suspensão fazendo ponta de eixo longarina entendi e hoje de roda e suspensão você tá com o que aqui as TSI é TSI 18 185 35 caramba de boa para rodar você tem vinheta que você entendeu ou não aí eu queria colocar um pouquinho mais fina é para mim conseguir baixar mais um pouco mas ele é confortável até é né um pouquinho mais fina vai perder um pouquinho do conforto mas dá para baixar mais aí isso aí eu queria vai perder mas eu queria tipo baixar mais um pouquinho entendi que suspensão que você tá usando nele eu tô usando rosquism rosquism é da hora tema é de boa aquela praticamente aquela rosca fixa né que você não praticamente não fica mexendo na altura né né eu queria montar uma suspensãozinho a área vida aí você pode né né e outra é que você estacionou o carro perto o botãozinho né aí você vai rodar com o carro você levando um pouquinho altura pelo lugar que você vai aqui mano é em dinheiro é meio foda para andar né é complicado não é mais para você amassar uma roda aí cortar um pneu é dois palitos né mano eu nunca tive uma roda assim fina desse jeito aí me dá medo né cara é a medo de quebrar é um doido vamos mostrar a interna dele vamos vamos ver que você tem um projetinho na interna aí né interninho o que eu fiz faz pouco tempo você é louco é isso tecido tipo do Golf GTI é do Golf GTI caramba você mandou fazer o tecido mesmo não é nem capa não é o tecido comprou o tecido e o tapeceiro fez para mim o trânsito muito bom mano ficou bom preço bom também legal ficou satisfeito nossa que o cara montou eu fiquei doido e eu falei nossa ficou muito bom ficou melhor do que eu esperava né porra gostei demais ficou né nossa olha aí galera os quatro bancos olha isso com o bagulho zero agora quero fazer o teto preto para combinar mesmo fazer o tetinho preto nossa fica bonito né Nossa eu acho muito show cara eu pintei as colunas as colunas era tudo não é assim já fez a coluninha preta já deixei tudo pretinho agora só fazer o o teto ele sabe ele tem uns detalhe preto no painel aí né eu falei ó o bege mano bege preto e cor original sim eu falei não vou mudar vou colocar tudo preto e e o original mesmo da cor dele né mano que eu acho que não entendi esse forro de porta nem o forro de porta porque é original né é original esse aqui tipo bonitinho nossa bonita zerado ele não é zeradinho por lerado ele é tudo parte não é em tecido quatro anos aí cuidando dele quatro anos e vendo não troca não faço nada nada já rasgou o recibo né não tenho mais nem sei nem sabe né dizem que hoje hoje em dia não tem mais daí né né quando vai vender vender o carro não tem mais recebe essas coisas ainda bem né que daí é não precisa mais mas também não vende né tem só o nele ou não tinha 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 só um portinho até aí eu vendi para comprar essas rodas não entendi é tem é foda assim tem que fazer de umas coisas para conquistar outras né porque hoje é às vezes é foda essas rodas ainda praticamente é lançamento aí né você é doido mas também casou no gol vem casou você é louco que o top é demais então tô pensando em eu já pensei em montar outro som pensei em colocar uma suspensão a ar faz um porta-mala bonitinho tô vendo ainda é isso que eu gosto de som né sim mas uma suspensão a ar aí meu Deus do céu é nossa aí você é louco caso você estacionou você faz engolir a roda ali né negativa ali né top e motor tá original como que aqui que call me crazy cuz I rap like I got rabies I'm confident I'm lazy and I'm dominating lately she want me like some pastries I'm gonna give it to these ladies Like I'm hefter in my 80s, still I'm pushing up daisies You don't wanna fuck with me Don't wanna test your luck with me Cause if you try to fuck with me I'll take all your body parts to a fucking graveyard You don't wanna fuck with me Don't wanna test your luck with me Cause if you try to fuck with me I'll take all your body parts to a fucking graveyard I can taste it, I'm fading Why am I still waiting? What are y'all debating? It's really irritating You hear what I'm saying? Fear of God, I'm shaking You won't ever find a fucker like me In the making Bite me and you'll break him Your teeth will be vacant I don't need to be patient Man, I breed entertainment From the streets, not the basement Oh, see, I've been baking Like your mama's casserole She makes me have turned on the radio When you hear some shit You broke or slit If you don't post this And I won't be missed I'll know I'm pissed I'm the only rapper in this game Poor shit I go it on my own Don't need nobody's help I do it all the time Você tem algum projeto que você pretende fazer nele ainda Ou já tá, tipo, finalizado do seu agrado? Não, eu tenho vontade de ter aqueles tetos grandão Que os caras cortam Ah, entendi Fazer um teto solar aí É, mano Eu tenho muita vontade É que a garagem da minha casa ainda não tá pronta ainda Mas depois que tiver finalizada lá Eu vou investir Eu tenho vontade de fazer um teto almoço Aquele teto elétrico Ou aquele regtop mesmo? Que você quer com loninha? Regtop mesmo Você corta ele e você faz com uma loninha, né? Isso, eu acho muito show, cara Nossa, fica da hora Ele é abertinho, tudo gomadinho Fica da hora, né? Nossa, eu vou fazer isso daí, cara Nossa, fica da hora Ficou bem diferente, né? Pô, vai ficar outra coisa Né? Vai mudar, né? Ah, vai, porque o carro já tá top, né? Olha isso aí Você tá doido Olha isso Essa pintura Não vai ir muito pra... É Você é doido É difícil pra chegar onde tá hoje, né? Porque é muito dinheiro investido Você é louco Eu coloquei vários tipos de roda Mudei muita coisa nele Aí hoje eu... E por enquanto mesmo O jeito que tá aí tá do gosto Tá do gosto Só mais algumas coisinhas só Sim Essa pintura dele é original ainda Ou já foi pintada? Cara, ele já... Já teve uns retoques monstros E que cor que ele é, ele é? Se é um meio vermelho Meio vinho, né, mano? Eu não sei, cara Mas eu tenho vontade Tenho vontade não, mano Um dia eu consigo Eu quero pintar ele inteiro de novo Sim Inteiro, inteiro, inteiro Mas hoje Ele é um carro mais... Ele é um carrinho velho, né, mano? Tem vários detalhinhos nele É, sempre tem, né, mano? Sempre, sempre Mas, ó Vinho Na Invista tá zero Olha isso Para na rua, nego encosta Bate a porta, mano É, não tem jeito Vai no mercado, nego dá portada Vai no mercado Você para no mercado Eu uso ele mesmo Mais pra isso daí Só pra ir no mercado Às vezes eu vou num evento É bem difícil Sim Vai dar mais um rolezinho Mais um final de semana Prazer mesmo, né? É, só Entendeu? Você quer fazer algum agradecimento? Alguma coisa aí? Então Eu queria agradecer a Deus, né? Que sem ele Nada disso daqui Nada A gente Sem nada, né? Não estaria aqui hoje E você que tá gravando aí, mano Valeu Obrigado você ter aceitado aí E quero agradecer a minha família, mano Sempre comigo Minha namorada Nossa Sempre apoia aí Vixe Às vezes me xinga Por causa do carro É Você acha que todo mundo passa aí, né? Ah, é, mano? Sempre tem alguma briguinha Por causa do carro, né? Eu gosto, mano Sempre gostei Nem de moleque É um gosto É um hobby nosso, né? Não tem coisa mais bonita Deixar o carro do nosso agrado Nossa, é uma satisfação Verdade É que você vê o bagulho estacionado aí Com os rodão, baixinho Nossa É, mano Não tem preço que se pague, né, mano? De jeito que Quando eu ergui ele Deixei o original Vendo ele hoje Nossa Não dá pra acreditar É, não dá, hein? Foi dinheiro Foi tempo, mas Foi satisfatório, né, mano? O dinheiro que eu gastei Hoje eu vendo ele assim É um dinheiro Que não paga a felicidade, né, mano? Não paga, não paga Investimento alto Mas o lucro é zero aí Mas a satisfação que traz, né, mano? Não há dinheiro que pague Eu já tive vários, mano Tive vários carros já É Esse daí Quando eu comprei ele Falei, ah, não Vou ficar com ele Vou deixar ele Do meu jeito Do meu gosto Sim Que coisa Né? E tá aí hoje, ó Nos 18 anos Na TSI Praticamente hoje na região Quase não tem essa roda aqui, né, mano? Praticamente É exclusividade Aqui eu vi um carro Eu vi um Polo Mas tava original ainda Não Não vi mais nenhum, não Só vi só um Polo, mano De crer não É um pouco ainda Lançamento ainda Dessas rodas, né, mano? Fica top demais, né? Quando eu coloquei ela Eu não No dia eu estranhei O carro Fiquei Um tempinho pra me acostumar Mas agora Eu vendo assim Eu acho que Casou, né? É, casou, cara Tá acostumado com outro tipo de roda Que ela é mais abertona, né? É, eu gostei muito disso, cara O disco lá fica bem a moto Aqui foi você mesmo que pintou Foi, foi Ele velho sprayzinho Sprayzinho, o famoso colorzinho Isso, um colega comprou Ele mandou mensagem pra mim Ele falou, ó, vou pintar Falei, não, peraí que eu tô chegando É Mas foi um tempinho já É Foi, tá? Tá bonitão ainda Porque as rodas destacou bastante, né? É, está tudo aqui A frente também, ó Então é isso aí Aí, galera Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então, se gostou desse vídeo Já deixe seu like Se inscreve no canal, hein? Até o próximo vídeo, galera Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança